No último episódio, o Perebinha Júnior sonhou alto com a Libertadores, mas o time não ajudou na disputa de pênaltis. E com isso, terminou a temporada, a gente conquistou o Bido Brasileiro e estamos chegando aqui para fazer mais uma daquelas que todo grande jogador, um cara lá da base, sempre sonhou estar. Um grande time do futebol mundial, a gente decidiu continuar com o pré-contrato do Barcelona e agora estamos assinando em definitivo, Perebinha é o novo craque do Barcelona. E olha só que maneiro, cara, chegamos no Barça disputando o título com o Real Madrid, um pontinho à frente para o time madridista. E já temos uma grande chance, hein? Primeiro jogo, Perebinha já escalado para o time titular, temos ali o Torres na esquerda e o Iamal na direita. Vai ser uma dupla maneira, tem o Vitor Roque lá no banco de reservas também, mas aí é direto com o Perebinha. E olha só o Gonzalez, cara, Pedri Gonzalez, 94 de over, melhor jogador do time. Perebinha já chegou aos 92 e a gente só vai. Moleque já está com bom potencial em cabeceio, 92, velocidade 93, aceleração 89, 91 em contato físico, talento ofensivo também 93. E temos essas habilidades especiais, né? Cabeçada, chute longe, precisão à distância, finalização acrobática, especialista em pênalti e malícia. Evidentemente que para jogar aqui no Barcelona a gente vai mudar esse visual do Perry Clayton, cara. E eu vou botar uma cor mais em função ao Barcelona. Eu acho que essa cor aqui, mano, dá alusão ali às cores do escudo do Barcelona. E vamos mudar o visual também. Saca só, hein, mano? Perry Clayton, rapaziada. Naquele penteadinho marotão dele. Ih, mas é, esse aqui a gente usou parecido, né? Vou deixar com mais cabelo. Olha só como ele ficou, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Estilo da barba do Perebinha, a gente pode dar uma mudança. Ele vai ter que fazer em breve ali uma plástica para ficar um pouco mais bonito. Quem quiser que ele faça, comente aí. Bora mudar também o nosso par de chuteiras. Tamo aí com a Nike há um bom tempo. Eu vou ver, de repente, se eu troco para alguma chuteira da Adidas. E vamos trocar para essa vermelha, mano. Lembrando que o Perebinha Júnior é um cara que não se prende a patrocínio. Ele não fecha com ninguém justamente para poder usar a chuteira que ele mais curtir. E olha só, véi. Eu achei, mano, que ficou da hora. Se liga. Olha o detalhe dessa chuteira, mano. Que isso. Tá bonitão demais, Perebinha. Olhando no calendário, a gente tem a La Liga aí para disputar. E o Barcelona também está na Champions League, ó. Já nas oitavas de final e já tem o nosso adversário. Vai ser o Ranger. Maneiro aqui que tem algumas combinações bem sinistras de uniforme. Um mais lindo que o outro. Olha só esse verdinho. Caraca, mano. Tem até aqueles mais retrô. Vamos lá, então, rapaziada. Todo mundo chegando a campo. Quem está curtindo a série, já deixa o like. Já se inscreve. Ativa o sininho. E me siga no Instagram. Esses fogos de artifício. Essa fumaça toda só existe no melhor pet da vida sua para a EA FC. Não. É para a PES 2021 mesmo. O melhor pet da história. Primeiro link na descrição. Você adquire ele. São mais de mil estádios. 16 mil faces. Mais de inacreditáveis. 160 treinadores diferentes para você jogar na sua Master League. Todos os times atualizados. Todos os uniformes. Várias e várias combinações diferentes. Para ter aquele divertimento ainda maior. Lembrando que o pet é para PC. Mas caso você tenha um PS4 ou PS5. Tem a opção do Option File. Tanto para a PES 2020 quanto PES 2021. E tem o jogo também, caso você não os tenha. Assim como tem a opção do pet. Jogo mais pet. E tem o pet também. Para PES 2013 e 2017. Todos já vão com o jogo. Sem enrolação agora. Bora para cima do Valência. Estreia do monstro. Perebinha Júnior. Olha o cara ali. Nem sei a numeração que a gente vai usar. Bola rolando. Pere Cleiton. Tua Canela está com a 27. Vou tentar pedir a 9. Obviamente. Bora no movimento. Ver se a gente entrosa rapidinho aí com o Yamal. Bora time. Perecão. Já pediu bola. Lançaram. Oi. Que boa. Que boa. Na moral. Estamos meio apagados nesse início. Ainda não está na vibe o Perebinha. Olha só. Pressionando a saída de bola deles. Aí tem jogada, mano. Já manda essa aí. A mal de primeira para o Pericote. Vai, Pericote. Vai, Pericote. Vai. Ninguém vai marcar, não. Ninguém vai, não. Ah, meu Deus. Outra jogada. Pericles. Já ajeita ali. Já ganha essa. Tocou. Segue o fluxo. Bora, Barça. Para o Pericão. Pode soltar a bomba. Ele manda. Mas a curva vai para fora. Aí a mal. De letra para o Pericão. Pericão manda. Frente. Boa bola. Era. Era boa bola. E a mal ganha mais uma. Pericote. Já domina. Ajeita para bater. Cara, está dando espaço o Valencia. Vai, Pericles. Soltou bola. Tem tabelinha ali do Barcelona. Pode tocar a frente, cara. O que tu vai fazer? O que tu vai fazer, doido? Preferiu o tapa ali. Pericão dominou. Que isso, Perebinha. Recebeu de volta. Botou na frente. Solta a bomba. Mais uma do Barcelona é pressão. Pericote. Toca. O time tabela. O Perebinha faz o pivô. Rolou para o Yamal. Pode bater. O craque espanhol prefere o passe. O Perebinha recebe de novo. Bate. Travado na defesa. Barcelona é outra coisa, mano. Pressão a flor da pele para cima do Valencia. A hora que a gente entrosar, começar a caprichar mais, segura o Perebinha. E tem mais, ó. Tem Yamal dominando. Meteu o tapa para o Pericão. Posição legal do brasileiro. Linha de fundo. Cruzamento. Dividiu. Voltou. Yamal para a área. Ninguém para empurrar essa bola para o gol. E aí o Yamal voltou lá para ajudar o time. Acabou fazendo uma falta boba, mano. Uma falta que os caras vão agradecer. É de frente. Quem vai para a cobrança ali? O Cauã Rodrigues. Vem batendo para o gol. No travessão, moleque. Tira a defesa. Pericote. Já escora. Vamos se mandar para o ataque que quase deu ruim para nós. Vamos lá, time. Dispara o Pericão. Quem vem junto? Passa, passa, passa. Toma a bola. Nossa, velho. Mais Barcelona. Vitor Roque. Perebinha. E a dupla brasileira. Pericote manda para o Vitor. Vitor Roque. Ajeitou para o Perebinha. Já é para fazer. Segurou. Limpou. Mandou na boa. Perdeu. Ô, Gavi. Que chance, mano. Fizemos tudo certinho. O Perebinha ajeitou. Deu corte na marcação. Deixou o Gavi de frente para o goleiro. O Perebinha tomando cartão amarelo por uma falta boba, né? Que eu fiz ali momentos antes de parar esse jogo. Olha só. Ah, deu uma cutucada no cara. Vai ter baguncinha na área aí do Valência. Pericote. Vamos, meu garoto. Vamos, meu garoto. Sobe, sobe. Pericão. De cabeça ele tentava. Volta com o Barça. Pericote está livre. Leve e solto para bater. Colocado. Desviou na defesa. E aí mais uma falta para o Valência. Cobrança na área. Bola desviada. E gol. Passou entre as pernas do nosso goleirão. A estreia não é boa, hein? Começar perdendo. O juizão pode dar mais um ataque. Tem bola lá. Bola para o Pericote. Segurou, mano. Quem é que vem? Rapaziada. Vai lá para o meio. Pericão mandou. Rolei. Não, cara. Mandou para o lado errado. O Pericão. Pericão. É gol do Barcelona. Para diminuir o prejuízo. Gol do moleque. Na estreia. Com a camisa Grenada do Barça. Ele não perdoa, Pericão. Solta um foguete lá no cantinho. Na bola rolada do João Félix. Bolou meio ruim, né? No contrapé. Mas a gente conseguiu dominar. E meter essa bola na rede, Perebinha. O primeiro de muitos. Eu espero. E aqui estamos para encarar o Granada. Mais uma rodada. O Real Madrid abriu três pontos ali na frente. Mas ainda bem que esse gol do Perebinha deu uma sobrevida. Ainda estou sem muita moral para pedir. A número nove. Vou tentar depois. Mas, cara. Ai, quase que a gente tomou essa, hein? Na saída de bola. Já meteu um gol. Aí o cara cai nas graças da torcida. Vai, Pericão. Já ajeita aí. Inverte um bolão para o Yamal. Tomou a pancada aqui. Juizão deu a lei da vantagem. Bola ali no camisa 10. Vamos, Yamal. Vem com o pai. Vem com o pai. Pericote. De primeira. Toca. Ai, entra as pernas. Quase deu ruim, hein? Vai carregando. Tentando abrir um espaço. Estou contigo. Volta essa. Não, mano. Não, velho. Lateral. Pericles domina. Toma uma pancada. Foi nada, né, velho? Foi nada, mas o Perebinha divide e toma. Atrapalhou ali. Valeu. Bola para o Barça. Yamal carrega. Pericão corre para a área. Cruzamento é para o João Félix. Bola lançada. Pericão tentou ganhar. Ganhou. Vem goleiro saindo de cobertura. Voltou mais uma. Pericão. Vai, Pericão. É gol do Barcelona. O segundo dele com a camisa do poderoso espanhol. E olha só. Tentei na primeira de cavadinha. O goleiro salvou. No rebote veio de novo. Aí mandei mais uma cavadinha. Foi sorte, hein? Foi muita sorte. Vem bola. Vem bola. Vai Barça. João Félix passando. Pericote. Mandou para ele. E agora. Agora. O pai passou. Vai, Pericão. Manda de cabeça para a bagunça. Eu tentei chapelar o cara de cabeça. Vamos, Perebinha. Passa, meu garoto. Já pede essa bola. Recebe. Agora é agora. Bate colocado no cantinho. Tava ali o goleirão do Granada. Bola sobrando. Pericote. Pega de frente. Vamos, garoto. Tentei o elástico. Bora, time. João Félix, Pericão. Pericão, João Félix. A tabela. O português manda ali no contrapé. Mas segue de novo. Vai mais uma tua. Pericão. Pericão. É gol do Barcelona. O segundo do time. O segundo dele no jogo. O terceiro com a camisa do Barça. Começou daquele jeito, hein? Começou daquele jeito. E acaba o jogo. Perebinha Júnior. Novamente o craque da partida. Metendo dois gols. Os dois da vitória. Perebinha lesionado, hein? Ficou fora aí contra o Sevilla. O Barça meteu 4x0. Mas seguimos atrás do Real Madrid. Seguimos, hein, mano? Fora da escalação. Parece que é uma lesão enjoadinha aí pro Pericão, vai. Olhando aqui, ó. Detalhes dela. Um hematoma. Tá esperado aí pra janeiro. Ou seja, depois desse jogo. É, já estamos em janeiro. Mas vou aproveitar e vamos ver se a gente vai ter moral, né? De ter a número 9. Que hoje é do Marcos Alonso. Ah, não é possível que não vão dar. Vencemos aí o Vila Real. O Real. O Sevilla. Aí sim, hein? Já garantimos a número 9. Já estamos, hein, mano? Já estamos em mais um jogo. O Pericão voltando agora pra encarar o Betis. É, jogo no... No Camp Nou. Eu ia falar, Santiago Bernabéu. Ia dar ruim, hein? Rola rolando naquele foco, Pericão. João Félix. Pode mandar pra correr. Mandou, hein? Pericote. Segura, meu garoto. Girou 360. Tá doidinho pra passar bonito ali. Aqui tem chute, tem defesaça. Pressiona, pressiona. Goleirão é obrigado a dar um balão pra frente. O Barça já tem a posse dela. Aí, Pericote. Tocou de letra pro Yamaha. O que pegou mal. Abriu o jogo. Vai, vai, Barça. Vai. Pericote. Tá na grande área só esperando essa chance. Ela vem. Ela vem de casquinha, moleque. Se tivesse mais uns 2 centímetros de altura aí, Pericão acertava. Jogada do Real. Betis vem no contra-ataque pegando a defesa do Barcelona. Exposta. Olha só. O cara foi muito mongoloide. Ali, mano, era pra ele ter batido de letra e de primeira. Pra pegar um ângulo melhor. Tentou dominar, ficou sem. Yamaha dominando, tocando. Vai tabelando. Bola chega no Pericote. Vai pra cima deles, Pericles. Vai pra cima deles, meu garoto. Chama. Só chama. Vai, 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 meu garoto. Achei espaço. Vai ganhando. Rolou. Recebeu no contra-pé. Falta no Perebinha. Juizão deu vantagem. Aí o Yamaha mete o cruzamento. Defesaça. João, tô contigo. Calcanhar pro Pericão. Bate de primeira bola. Vai e volta. Tá com o Betis. Yamaha dispara. Pericote acompanha o lance. Vamos ver qual é dessa parada, hein. Tô aqui atrás. Vai recebendo. Pericão mandou pro João. Félix. Vai de novo. Isso, Pericão. Bora, time. Bora, bora, bora. Isso, isso, isso. Bateu. Colocado. O golaço de Pericote. É gol do Barcelona. Ele. O dedinho. O dedinho pro alto. Lembrou o Ronaldo Fenômeno. Pericão bateu. Bateu bonito. Olha só essa aí, moleque. De perna à direita. No cantinho. Sem chance alguma pro goleiro. É bola colocada. Esquece. Tem mais. Vamos lá, Vitor Roaqui. Oi, tu, irmão. Bora que bora. Vamos recuperar o futebol do brasileiro aqui. O Perebinha vai ajudar ele muito. Meteu essa bola. Calcanhar. Deixadinha. Ah, esquece. 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 Esquece, irmão. Batemos mal, cara. Puxei errado. Marquinha de jogo. Mais um gol. Até agora, o Perebinha marcando em todas as partidas. E a última ele meteu dois. Vou falar pra vocês que vai ser difícil alcançar o Real, hein, mano. O Real Madrid não perde. Venceram mais uma. Seguimos três deles. Tem muito jogo pela frente. Mais um detalhe. O Perebinha tá ligado que, mano, vai ter confronto direto. Destaca aí nos jornais espanhóis aparecendo em tudo. Daqui a pouco tem o primeiro duelo dificílimo, né. Pegando o Atlético de Madrid após o Girona. E também, ó, o próximo episódio tem Champions League. Duelo contra o Real Madrid ainda vai rolar. E se a gente vencer, passando saldo, a gente assume a liderança. Tamo junto, manos. Primeiro link na descrição. Você adquire esse que é o melhor patch pra PES 2021 do mercado. Ele é exclusivo de PC, obviamente. Mas se você tiver um PS4 ou PS5, tem a opção dos Option Files que transformam o seu PES 2021 ou 2020 em PES 2025. E qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram. O único patch que não crasha o seu save nem na Master, nem no Rumo ao Estralato. Tem a opção também dos patches pra PES 2013 e 2017 totalmente atualizados também. Tamo junto é nóis, vire membro e tenha acesso agora mesmo ao próximo episódio do Perebinha. Valeu, rapaziada!